A primeira vitória de Rubens Barrichello na F1 foi um grande capítulo de redenção. Isso porque, até chegar a este momento, o brasileiro teve uma trajetória árdua e de muita persistência na categoria. Relembre como foi em detalhes. Rubens Barrichello era um dos principais jovens talentos brasileiros a serem observados. Condecorado no kart, sua carreira internacional só se tornou financeiramente viável por ter fechado um acordo diferente com seu patrocinador da época, como uma espécie de sociedade A Arisco bancaria sua trajetória nas categorias de base até a F1, mas quando chegasse a principal categoria do mundo, Barrichello pagaria de volta 25% de seus salários por toda sua carreira. Foi assim que ele se tornou campeão da F1 e da F3 inglesa. As portas da F1 começaram a se abrir aos poucos. Rubinho chegou a conversar com a Tihel, mas foi contratado pela Jordan para a temporada de 93, com apenas 20 anos de idade no momento da assinatura. A Jordan havia tido uma campanha difícil em 92, então Barrichello chegava como uma das mudanças do time para dar a volta por cima. E as coisas até que começaram promissoras. Até porque, somente em sua terceira corrida na F1, Barrichello surpreendeu e chegou a andar entre os primeiros antes de sua gasolina acabar, como já contamos em outro vídeo. Parecia que os bons resultados eram questão de tempo, mas não foi o que aconteceu. Por uma série de motivos, Barrichello só conseguiu pontuar na penúltima corrida do ano, quando chegou em quinto lugar. Mas, por outro lado, ele conseguiu se impor sobre os vários companheiros de equipe que teve naquele ano, incluindo os veteranos Ivan Kaperi e Thierry Butsen, o que é um sinal importante para um jovem que chega na F1. O ano seguinte começou bem mais positivo. Barrichello foi quarto colocado na primeira corrida do ano, obteve seu primeiro pódio no GP seguinte e chegou a assumir a vice-liderança do Mundial. No entanto, o embalo foi interrompido de maneira brutal, com um grave acidente que o deixou de fora do GP de San Marino. No mesmo fim de semana, Ayrton Senna sofreu seu acidente fatal, o que representou um desafio mental a Barrichello, alçado às pressas como protagonista da F1 para os brasileiros, sendo ainda bastante jovem e uma equipe do pelotão intermediário. Ainda assim, a temporada de 94 teve saldo positivo. Barrichello teve campanha sólida, o que incluiu sua primeira pole position na chuva em Spa, e um forte sexto lugar no Mundial depois de pontuar em seis corridas. Isso, naturalmente, começou a chamar a atenção de outras equipes do paddock. Uma delas foi a McLaren, que sondou Barrichello para 95. Rubinho chegou a assinar um pré-contrato, mas alguns empecilhos travaram o acordo. Por exemplo, a McLaren queria avaliar Barrichello em um teste antes de assinar o contrato definitivo, e a documentação sequer garantia que o brasileiro seria piloto titular. Desta forma, Barrichello decidiu permanecer na Jordan, que tinha expectativas de melhorar ainda mais, já que passaria a contar com o apoio de fábrica da Peugeot. O piloto até subiu as expectativas ao projetar que a Jordan estaria só um pouquinho atrás de Williams e Benetton, as favoritas da temporada, com condições imediatas de obter pódios. Bem, não foi o que aconteceu. Faltava velocidade e confiabilidade ao conjunto, o que o deixou distante da ponta. Para piorar, Barrichello enfrentava uma dificuldade pessoal. A construção do carro da Jordan o obrigava a frear com o pé esquerdo, e Rubinho estava adaptado a frear com o pé direito. O que ele não percebia é que a posição diferente dos pedais deixava seu pé esquerdo levemente apoiado no freio durante as retas, o que o fazia perder velocidade final e causava o superaquecimento do motor. Barrichello começou a ser superado com frequência por seu parceiro, Ed Irvine, o que arranhou sua reputação com o público, sobretudo com parte da torcida pelo fato de ser a primeira temporada completa sem a presença de Senna. Rubinho se recuperou quando a Jordan fez mudanças que o permitiram usar novamente o pé direito para frear, inclusive obtendo um segundo lugar no Canadá e terminando o campeonato com mais pontos que o parceiro. Mas 95 desacelerou sua ascensão. Barrichello até negociou com a Benetton, a campeã mundial, mas a história não o emplacou por uma escolha da equipe. Assim, ele acabou permanecendo na Jordan, e quem acabou contratado por uma equipe de ponta não foi Barrichello, e sim Irvine, que se juntou à Ferrari em 96. Em 96, o patamar não mudou muito, o que mostrou que era hora de mudar de ares. Barrichello conversou com equipes como Tihel e Sauber, e até sondou uma ida para a Indy, mas acabou apostando em uma equipe 100% nova na F1, a Stewart Grand Prix. A operação, gerenciada pelo tricampeão Jack Stewart e por seu filho Paul, tinha uma trajetória sólida no automobilismo de base, e em 97 faria sua estreia na F1 e com um conjunto promissor, apoio oficial da Ford, patrocinadores de peso e os novos pneus Bridgestone. Por se tratar de uma equipe nova, o começo naturalmente teve dificuldades, porém a mudança representou um ressurgimento para Barrichello, especialmente com fortes momentos como o segundo lugar no GP de Mônaco, apenas a quinta corrida da equipe. O ano seguinte teve ainda mais tropeços, o que fez até o brasileiro flertar com uma possibilidade na Williams. Só que Barrichello ficou na Stewart naquele que foi o ano que impulsionou sua carreira. O carro da Stewart havia dado um grande salto de velocidade, e a dinâmica maluca da temporada de 99 abria brechas para surpresas. Barrichello se destacou, liderou no Brasil com uma estratégia diferente, fez uma pole position na França e obteve três pódios. O bom desempenho empolgou a Ford, que aumentaria seu investimento no time e o transformaria em o Jaguar. Mas Barrichello tinha uma outra oportunidade mais encantadora no horizonte. Em setembro de 99, ele foi anunciado como piloto da Ferrari para 2000, substituindo seu ex-parceiro Irvine ao lado de Schumacher. Com a ida para a Ferrari, parecia que a tão sonhada vitória era uma questão de tempo, e Barrichello até flertou com o primeiro lugar em corridas como Silverstone, sua primeira pole pela Ferrari, e Canadá. Mas a chance só apareceria mesmo na Alemanha, numa situação pra lá de improvável. Isso porque Barrichello enfrentou problemas na classificação e largou somente em 18º lugar. Na corrida, ele aliou ultrapassagens, uma dose de sorte com o safety car depois da invasão de pista, e tomou uma decisão que se mostrou acertada ao permanecer com os pneus de seco em uma pista que não estava totalmente molhada. Isso colocou Barrichello logo à frente dos pilotos da McLaren para obter uma vitória que um dia antes parecia impensável. Foi um dos momentos mais comoventes da F1. Era a primeira vitória brasileira desde Ayrton Senna em Adelaide, 93, sendo que Barrichello se tornava na época o piloto com mais largadas oficiais antes de seu primeiro triunfo, com 124. Uma longa e dura jornada que resultou em 11 vitórias no total, incluindo a última de um piloto brasileiro em 2009. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí